Tem coisa mais gostosa que fazer uma empada em casa E para isso você tem que fazer a massa Por isso aqui em Receita Fácil Hoje, massa para empada Para nossa receita de massa de empadas Vamos precisar Farinha de trigo Manteiga Água Sal E um ovo Vamos misturar todos os ingredientes Num processador de alimentos Mas você pode fazer na mão Adicione 3 xícaras de farinha 1 colher de chá de sal E misture os ingredientes secos Adicione um ovo E 5 colheres de água morna Por último, adicione 200 gramas de manteiga Misture tudo Até formar uma massa homogênea Que não grude nas mãos Agora vamos embrulhar no filme plástico E vamos levar na geladeira por 30 minutos Abra a massa com um rolo de macarrão Corte discos com um cortador ou com a boca de um copo Coloque o recheio que você mais goste Momento da prova Srs, tapa de empada Mas eu não vou tentar com isso aqui Eu fiz um empada de verdade aqui em casa Se você quer saber como eu fiz isso aqui É só clicar no link aqui em baixo Ou manda via Twitter, via e-mail No endereço que aparece na telinha A pergunta Eu quero saber como você faz empada E eu mando vídeo para você Momento da prova Meu Deus Obrigado senhor Obrigado meu Deus Obrigado senhor Por essa delícia que você pode fazer Em sua casa Tenho certeza que você adorou a receita de hoje Cada quinta uma receita nova Isso aqui é receita fácil E se você quer se inscrever no meu canal de Youtube É só fazer clique aqui em baixo Cada quinta como eu falei Uma receita nova Se tem dúvidas, perguntas Só manda via Twitter ou via e-mail No endereço que aparece aqui na telinha E a próxima quinta espero vocês Com muito, 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 muito mais Eu lhes comenté em algum outro vídeo Que eu faço todas as receitas em um só dia E depois as vou dividindo Quando começo a fazer a receita O primeiro que eu faço é provar minha roupa E digo Esta E esta 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 outra Esta que é uma das minhas preferidas Garmin Style Não, esta não funciona Não, esta não funciona Obrigado.